Fala pessoal, o Jezzinho Ciclope agora de armadura OP está de volta em mais um episódio DRIP CRAFT E antes de começar esse episódio galera, eu sei que muitos de vocês estão se perguntando Jezz, quando você vai fazer a sua casa? Jezz, quando você vai botunhar uma construção bacana nesse lote aqui? Não se preocupem, isso vai acontecer muito em breve Porque eu finalmente escolhi que tipo de casa eu quero fazer nessa série Agora eu vou começar a fazer alguns testes de construção no outro mundo, plano, criativo e tudo mais E assim que eu chegar no resultado que eu gostei, eu vou divulgar pra vocês a nossa casa oficial aqui na série Beleza? Cambada, eu gostaria demais de pedir pra vocês deixarem o joinha aí que é muito importante pra apoiar o feedback do vídeo É rápido, fácil e ajuda demais Então senda o like e vamos que vamos pro episódio de hoje Como vocês viram nos últimos episódios, algum engraçadinho teve a brilhante ideia de colocar uma bedrock dentro da minha casa Eu tenho 99% de certeza que foi o Apu Inclusive o desgracente tá me cobrando dinheiro pra ele me fazer o favor A dádiva de tirar a bedrock que eu tenho certeza que foi ele mesmo que colocou Mas o inscrito, galera, teve uma ideia muito da interessante Porque ao invés da gente tirar essa pedra, a gente não transforma ela no mascote da série Então eu apresento pra vocês Gerson A pedra Gerson, qual que é a sua opinião em relação ao crescente aumento do dólar em detrimento da moeda nacional? Esclarecedor No último episódio, pra gente conseguir essa belíssima armadura que vocês estão vendo Eu precisei farmar uns netherite Aí, galera, sobrou alguns e dá pra gente fazer algumas coisas com ele Por exemplo, se eu pegar aqui a minha smithin table Vou colocar ela, sei lá, pode ser aqui mesmo Aí eu coloco a minha mochila que já está no nível diamante Junto com uma netherite ingot Eu consigo uma mochila de netherite Que é o nível mais alto de upgrade que uma mochila pode ter Se liga no tamanho da nossa nova mochila, galera Ela é bem maior agora e a gente tem mais slots de upgrades que a gente pode fazer Bichinho virou mamute Que beleza Ó o barbeiragem O que tá acontecendo aqui, gente? Vocês estão bem? Tá tudo beleza? Por que você tá dando grau no meu quintal? É o drip, é o drip Para de dar 360, vai estragar o chão Você vai pagar a grama sintética, viu? Tá caro Nogal, Nogal Para de estragar o meu quintal Gente, fui invadido por vândalos aqui no meu lote Aqui ó, vou falar com vocês O Zé Podão, que é o homem que corta a minha grama toda semana Ele tá cobrando mais caro Vocês vão pagar a próxima visitinha dele, seus engraçadinhos Vamos lá Que isso? Ô, eu queria dizer que não tem nada a ver com isso, eu fui sequestrado ali na moto, entendeu? Sabe? Eu achei que eu tinha uma armadura bolada, a menina tá literalmente levantando a moto na mão Ah, mas é aquilo ali na armadura, é academia Inclusive abriu uma lá nas lojas, não viu não? Ah, é? Sério? Por isso que ela tá bombada Ah, bom saber, bom saber Ô, então Eu vim aqui a negócios, na verdade eu fui sequestrado aqui, eu só queria falar com você Então O que que foi? Eu estou vendendo uns recursos aí, tá ligado? Não sei, eu tô vendendo pra todo mundo e todo mundo tá comprando Tá valendo um bom sucesso Qualquer recurcinho, defina recurcinho Que isso? Estou vendendo Cara, o Apu colocou uma pedra aqui, igual eu fiz pra todo mundo, né? Eu até dei nome, é que esse aqui é o Gerson, é, cumprimento ele Você não quer levar o Gerson pra outro lugar? E aí, Gerson? Em breve Você pode colocar o Gerson num lugar mais apresentável, tá ligado? Não, por enquanto eu vou deixar o Gerson aqui, mas eu vou querer no futuro Porque eu vou criar uma casa nova e tal, aí você me ajuda, Bruninho Então, mas voltando a negócio, eu estou vendendo cada stack por 5 conto, baratinho, ó 5 conto? Aí você pode, sei lá, fazer trollagem, você pode prender o Wither, não sei Aqui a gente não trabalha com diamantes e coisas do tal, tem que ser dinheiro, né? É, 5 continho, pô, você não tem quinhentinho aí? Tem 500 Aí, ó, dá pra comprar 100 stacks Eu não quero 100 stacks Eu vou mandar que 100 stacks Não sei Ó, guarda essas bedrock que eu sinto que em breve eu vou precisar sim Aí eu vou comprar na sua mão, pode ser? Ok, pode ser então, aí você sabe onde me encontrar, vizinho Beleza, tamo junto, Bruninho É nóis A casa é linda, viu? Enfim, continuando de onde eu parei, antes de ter essa cena extremamente esquisita Dá pra gente utilizar o Netherite que a gente conseguiu pra outras coisas Outra coisa que dá pra gente fazer é a fornalha de Netherite Que é a fornalha mais bolada de todas A top do top Mas pra isso a gente precisa, galera, de uma fornalha de Obsidiano A fornalha de Obsidiano, a gente precisa de Obsidiano, obviamente Mas a gente precisa de Blaze Rod, ou seja, a gente precisa de ir pro Nether Mas calma, galera Vamos descer aqui e pegar algumas Obsidianas primeiro Aê, minerei tudo de uma vez Estão satisfeitos agora, rapaziada? Ok, definitivamente a gente não precisa mais de Obsidiana Agora a gente só precisa de Blaze Rod Então vamos que vamos pro Nether Mas aí eu pensei Pra que ir pro Nether sozinho Se eu posso convidar alguns troux... Alguns Youtubers pra ir comigo, não é verdade? Mas antes da gente chamar os idiot... Uns Youtubers que nós vamos chamar pra viajar com a gente para o Nether Tem mais um item muito da hora que eu posso fazer Que é a Warp Stone Essa pedra, galera, me teleporta automaticamente Pra toda a Warp Stone que eu já tiver encontrado e marcado no jogo Ela precisa de uma Esmeralda, que eu tenho Ela precisa de quatro Ender Pearls, que eu acho que eu também tenho O problema é que eu preciso de tintura roxa Tem muitas flores que tem tintura roxa Será que aqui tem alguma no nosso lote? Purple Purple? Será que vai? Ah, tintura roxa, mano Eu vou roubar no lote do Carlin Ladrão Aê, Carlin, repara não, viu, fi? Tô roubando só as flores, é tudo Aí agora a gente vem, põe a Esmeralda na meiuca Bota aqui as Ender Pearls E nas pontas a gente põe a tintura roxa E a gente faz uma Warp Stone Aí a gente segura ela como se ela fosse um arco E tá aí, galera A gente consegue teleportar pra qualquer waypoint que a gente marcou E isso é muito bom para viagens Gerson, qual que é a sua opinião sobre os impactos da segunda revolução industrial Na tecnologia atual? É verdade, isso realmente é verdade mesmo Meninas, meninas Eu chamei vocês aqui porque eu tenho uma missão importante que eu gostaria que vocês fossem trouxer Se me acompanhassem Que é Pegar Blaze e Rod comigo lá no Nether E também Magma Cream Ô louco Vocês topam entrar nessa jornada? Bora Eu não sou assim também não Quanto que vai sair o valor final? Aqui temos moeda, né? Desgosto É, exatamente Quanto que a gente vai receber por isso? Calma Mas não estava implícito não que ele ia pagar a gente? Calma galera, eu vou pagar vocês Ô então, Jazz A gente vai ter que lavar o nosso peixe lá, né meninas? Vamos lá, vamos embora, vamos embora Não, não, eu vou pagar, eu vou pagar É que eu realmente não testifiquei o trabalho Vamos fazer o seguinte Vai depender do nível do desafio Vai que a gente entra naqueles biomas horrorosos e tudo mais Então, a gente vai lá, faz negócios Vocês vão ver quantos desafios vocês tiveram E aí, vocês me cobram quando vocês acharem justo Pode ser? Tá bom Uh, ok Mas podemos confiar em você, Desgosto? Quando você não pôde, Sam Uhum Vamos no portal do Nether mais próximo Ali, ó, bem na sua frente Sério, no meio de uma ilha? É Nossa, tem na nossa, muito, nossa, ótimo Quer, você tem alguma coisa contra ilhas? Olha a outra também Não, mas não dá pra ter uma portalzinha do lado da casa? Não dá pra ter uma casa, não? Não dá pra ter uma casa de barco Como é que vocês chegaram aqui no ano? Adios, pera aí Por que você tá reclamando do portal Que você nem tem do lado da sua casa? Hum Ah, porque já tem alguém lá que tem Aí eu já... Tá usando o nosso e ainda tá reclamando? Como assim? É Ô, 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 pera aí, pera aí, pera aí Eu estou pagando Então, silêncio aí Nossa Ah, ele vai pagar bem, pelo visto, gente Tudo bem Ó, pera aí, calma, gente Calma, a parada é o seguinte O House me passou a coordenada de Fortaleza Marquei o waypoint ali, galera Vamos que vamos Vamos, meninas Trabalhem Só seguindo, hein Só seguindo Calma, calma Também não é assim, viu? Ué, vocês não são as puladeiras aí? Tudo Tudo um monte de De sapo ambulante Nossa, mano, eu tenho medo De pular no nether e cair na lave É, então É, eu não sei como é Porque eu ainda não morri na série Então Tchau, galera Não, não Onde é eu? Tô aqui, ó Caraca Ô, galera Eu vou arrumar um stealing desses Eu tô passando vergonha Meninas Tem um precipício aqui Descem pra ver se é seguro Eu tô pagando vocês É, como assim nós testar desgosto Não é assim? Vai lá, Nogão Olha só que mulher profissional Vai logo, minha filha Eu vou subir em cima Você vai pra te empurrar Já fui, parceirinha Eu não tô vendo vocês Cadê você? Você tá na Fortaleza? Não, eu tô em Gente, cadê aí? No e-ponte que você me passou Me... Então, não, pera, pera, pera Calma Não é 120 e 70? 120 e 70 Não X? Não Não O 70 era o Y Nossa Aí eu fui pra muito longe Ai, não Foi Calma, o X é qual? O X é 120 E o Y é 70 Isso Eu tô aqui O Z é 400 O Z é 400 O Z é 400 O Z é 447 Achei, eu acho que eu achei Nossa, Sansa, é maravilhosa demais Nunca duvidei Tá vendo? Olha aqui Ó É fake news Tá aqui, tá aqui, ó Boa! Beleza Tá abrindo por aqui A passagem, velho Caraca, não É que eu não achei, gente É tipo aquela pessoa Que tenta arrombar uma janela Mas a porta tá aberta Boa, Nogão Ó Já tem até dois aqui, ó Aê Olha essa espada, minha gente Olha essa espada aqui, ó Que isso? É da louva de boxe, gente Vai, vai, Sansa Tenta me derrubar lá embaixo Vai Por que você não cai? Por que você não cai? Por que você não cai? Ah, não, velho Eu não caio, né? Minha armadura é anti-knockback Mas quem, mano? Caraca, o cara tá muito... Ah, mano, nem tem graça, velho Galera, galera Foco na missão Foco no trabalho Vamo lá Eu consegui já as blaze rods Mas pra fazer a fornalha Que eu preciso Eu preciso de magma cream Galera, vamo tentar achar Uns magma cube aí É... Aí você vai receber Metado do valor já Porque você não tava presente Tudo bem, mas eu posso Dar uma ideia Que talvez eu receba O valor integral Pode ser? Qual que é? E se a gente fizer O magma cream Com blaze rod e slime? Onde é que eu vou arrumar slime? O pântano é chato de achar Ah, tem várias olhazinhas Aquelas ilhas Será que dá pra fazer o crafting? Dá Não, porque só tem o slime verde Não, mas a ilha não tem esse slime verde, tem? Tem Tem Tô sabendo, legal Então vamos buscar mais blaze rod, rapaziada Uhul É, eu acho que a gente já tem blaze rod o suficiente Então a próxima missão vai ser Nós irmos nessa ilha com vários slimes Que eu não sabia que tinha Eita, 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 eita Cuidado Seria uma pena se a Sam morresse aqui Vamo embora, galera Todo mundo teleporta pra craft girls Ok, tamo de volta Vamos procurar uma ilha com bastante slimes Então, minhas queridas escra... Trabalhadoras Quê? Vamo pra zilha, vamo pra zilha Tá, vamo fazer um shilling pro desgosto, coitado Vamo, vamo Mas tem a bota também, né? Que se não vou me ferrar É, é, é... Eu tenho aqui, eu tenho aqui Eu aceito, eu aceito Cinco pila, cinco pila Ah, velho, vocês cobram tudo também, viu? Mas que... Servidor capitalista Posso dar uma volta na sua moto, Sam? Uhul Vai Como é que liga ela? Ah, tá... Ah, ó, ó Como é que dá grau nela? Você clica... Oh, meu Deus O animal tá no seu próprio lugar agora, gente Peraí Nossa, garreiro galinhano E agora? E agora, desgosto? Por que você fez uma moto tão potente, mano? Ah, desculpa Desculpa Você clica W e S ao mesmo tempo E depois fica segurando E depois só solta o S Segura os dois Agora solta só o S Nó, que doido Samara, nem buscar a sua moto Eu atolei ela Olha, olha, olha Olha pra esse chapéu Eu consegui o chapéu Você empatou a minha galinha Eu queria o chapéu Como é que eu boto o chapéu? Olha pra mim, velho Eu sou o coelho dourado Não é mais dourado agora É coelho pantera negra Eu acho que dá pra mudar a cor dele Dá pra mudar Eu acho que não é chapéu diferente, não Aí, se tem uma coisa pra mim Então, cadê meus cinco pila? Eu não trouxe aqui Cinco pila, kit completo Depois eu te pago Aí você faz o seu montante Caraca, mano Tá pegando fiado, Tó Ah, que maravilhoso O que ele tá procurando? Oxe, você quer remover disso? Brincadeira, Tó aí, ó Mas você me deu Qual que é a diferença? Tem revelações, AP Vou te ensinar a usar agora, ó O verdinho, ele vai pra trás Muito longe Ah Mira mais retinho, assim Que ele vai pra trás Muito longe E o azulzinho, ele vai pra frente Só que não curtinho Ah, nossa senhora Tá doido É isso Beleza Bora catar slime? Peraí, calma, calma, calma Ah Olha só o clã do coelho dourado Está mais vivo que nunca Exato E até o Midas aqui, ó Você toma cuidado com ele, viu? Meu, eu tenho um coelho Só que ele é meio diferente O coelho dourado tem um novo líder O Clãs tem um novo líder, galera Aê, ó Meninas, como vocês puderam ver As ilhas já foram totalmente exploradas Assim como Portugal fez com o Brasil Mas agora Nós vamos fazer então Uma nova viagem Para descobrirmos Novas ilhas Peguem os seus barcos E vamos Cheguei aí Vamos apostar a corrida Vamos apostar a corrida Vamos Vamos apostar um rachinho aqui Nossa, é pra onde? Cola aqui, cola aqui Vai pra frente, vai Chega aqui do lado, né gente Pra ser justo, vai Vai, 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 vai Racha Racha de carro Três, dois, um Vai Nossa, não dá pra competir não, véi Ah, não Roubado Roubado Vamos viajar, galera Achamos uma ilha Que ela tá meio bugada pra mim Agora ela renderizou Vamos lá, rapaziada Vamos nos aventurar Mano, que bichinho Quem não subir não vai ser pago Uhul Olá, olá Falou, camada O afogado tá com roupa de submarino Queira abraço, Jesus Go Chega, queira abraço Ah, não Ai, eu caí Eita, veio um slime aqui, velho Oi Ih, aqui vai dar spawn Nossa senhora Tem um especial aqui Mata ele Mano, mas tá cheio de bicho Que tem afogado Tem, tem uns afogados Que batalha incrível O Nogal versus O marinheiro Marinheiro não O mergulhador Olha os mergulhadores Que chique O que? Tem bloco aqui Tem bloco aqui Veio do céu Esse desgosto Eu vou conseguir, calma Pera, agora vai Presta atenção Presta atenção Olha só Se inscreva no canal Ah Gente, vocês conseguiram empilhar blocos Num jogo Vai lá, Nogal Vai lá, Nogal Não Meu Deus do céu Então, aí Onde é que tinha bloco mesmo Que você falou de slime? Aqui, ó Aqui, ó Ah, não Nossa Galera Nossa Peraí, calma Vou pegar aqui os slimes Peraí, calma Dá pra pegar com o Vayner, tá? Ah, dá? Dá Ah, mais fácil Ah, obrigado Aê Aí, o céu que vai receber aqui Porque o céu é o que tá na ilha, velho O povo aqui não Caraca Caraca É periculosidade Aê, pronto Conseguimos fazer, então As slimes balls Fazer, né Slime ball Tá sabendo, legal Aí agora A gente junta elas Com a Blaze Paulder, rapaziada A gente consegue Nossos três Magma Creams Que vão fazer com que a gente faça A Fortnite Né, The Riot Agora, meninas Chegou a hora do gran final Para o clã Do Coelho Obscuro Uh Primeiramente Vou pegar aqui, galera Ah, gente Deixa eu apresentar pra vocês Que é o Gerson Tá Respeta Oi, eu sei como é que te diz isso aqui Não, não, não Não tinha, não É meu amigo O Gerson Eu vou te Não, você vai conseguir Ele ainda vai dropar Pera aí Eu vou te ajudar aqui Não, não, não Deixa o Gerson aqui Por enquanto Pode deixar Não, não, não Pera Não, não é eu que vou tirar Você que vai tirar Você vai ver Nossa senhora Eu vou te ajudar Viu, desgou Você só uma vez Viu Hum, vai Não vai se acostumar não Toma, ó Aí eu sei que Cadê eu sei Ah Eu descobri que Zé e quebra Ah, vai dormir Samara Você tá me tirando Olha, pera Olha, olha Olha a palhaça Nossa senhora, galera Meu Deus do céu Vai na fé, Jess Vai na fé Uma hora quebra Uma hora quebra Amanhã eu te conto Você tá convidando Calma, foca agora Samara Primeiramente Vou pegar aqui Aí agora Eu vou pegar aqui Quatro Blaze Rods Rapaziada E também Obsidiana Pra gente poder fazer Então a fornalha De Obsidiana Que ela é muito boa também Pra terminar A gente pega aqui então A fornalha De Obsidiana Bota uma Soul Sand Embaixo Que eu não vou falar Como eu consegui ela Ah é, né Quatro Netherite Deixa que eu conto então Antes, antes, antes Ele foi lá Roubou do Bruninho Falou que era eu ainda Gente, falou que era eu Assinou lá a plaquinha É mentira É isso Três Magma Com galera Fornalha do Netherite Que delícia Pronto Peguei um coperzinho aqui Só pra gente poder testar A velocidade Da fornalha Mais bolada de todas Que só eu tenho No save do até agora É bem rápido Yeah Ó o foguinho dele Era azul Cês viram? Que legal, velho Sério? Foguinho azul Foguinho azul Minhas netherrack Acabou Que tem mais? Eu Olha que da hora, mano Foguinho azul mesmo E até parou já o fogo Essa fornalha É extremamente bolada Mas e se eu falar pra vocês Que dá pra deixar ela Mais bolada ainda A Yumi falou aqui, galera Que a gente pode fazer Um upgrade De velocidade É só a gente colocar aqui Quatro andesita Desse jeito Bota Dois papéis Aqui Um açúcar E duas redstone É baratinho A gente pega ela aqui E coloca na nossa fornalha E ela automaticamente Já é aplicada Vai lá Coloca a netherrack Nossa senhora Jesus amado É, galera Nossa fornalha Está muito bolada Clã do Coelho Obscuro Galera Então Vamos decidir Como eu prometi Eu vou pagar a vocês E aí Quanto que vocês acham Que o serviço de vocês Cês merecem Clã do joelho roxo De filho Sei lá Cinquentão pra cada Cinquenta pra cada Cinquenta pra cada Cinquenta pra cada Um? Sério? Então é com muito prazer que eu falo, que Deus te pague! Eu quero ver se eles me acharem agora. Já sei, vamos roubar o Gerson, vamos raptar ele. Não, 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 eu volto e pago, eu volto e pago. Pera, 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 tô voltando, tô voltando. Opa, menina, vocês já viram essa picareta aqui que eu tô na minha mão? Não, eu voltei, voltei, voltei. 50 é muita coisa, velho. Tá bom, vamos negociar então. Quanto você acha justo? 10. Então tá, 50 pra cada uma, fechou. Quê? Não, não, nossa. Ô, vai, não dá pra brincar de dinheiro. 30, 30. 30. Dá pra dividir por 30? Dá, separa as notinhas. Ah não, gente, pera, calma, a gente vai pegar aqui, nossa, que dor, mano. Tá, 20 pra cada uma então, 20, vai. É, 20, tá bom, tá bom, pode ser. 20, tá bom, 20, tá bom. Tá, demorou, demorou, justo. Aqui ó, vem cá, vem separar, gente, vocês não dá briga. Lá, 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 lá. Vai, lá, 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 lá. Um, dois, um, dois, um, dois, obrigado. Olha ela, nossa. Aê, aê, aê. Galera, foi um prazer, não foi, né, porque vocês não precisaram pra nada, né, eu poderia ter feito sozinho. Mas, a companhia sempre foi muito boa do clã do Coelho Obscuro, tamo junto, rapaziada. Tamo junto, valeu, até mais. E o clã do Coelho Obscuro vai ficando por aqui no vídeo de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi uma interação legal. Se vocês curtiram, por favor, deixe seu like, é muito importante pra apoiar o feedback do vídeo. Até a próxima, falou-se, fui. Tamo junto sempre, rapaziada. Tchau. Até mais. Lembrando que o canal delas não vai estar na descrição, tchau. É o que? É o real. Tchau.